Muito especial, Carlinhos Maia, como é que você tá, meu papai? Cara, eu tô... Tá cansado. Falou já um pouquinho hoje. Cara, eu falei pra cacete de manhã, mas aí eu... Eu menti lá, eu fiz um podcast com as meninas mais cedo, eu menti várias coisas pra poder deixar as verdades pra cá. Não, mas aqui a gente gosta de mentira também. Aqui a gente mente. Pô, Rabi, se eu soubesse... Não, primeira coisa, deixa eu ver seu celular, Carlinhos. Cara... Que que é isso, mano? Bicho. É ouro, né? Cara, é ouro. É ouro mesmo? É, é. E era do cara isso aí, era do... Olha isso aqui, a minha câmera na Netflix. Era um seguidor meu, eu acho que tem um dinheiro da porra, e fez carlinhos pra lhe dar um presente aniversário, era dele, descomprou pra ele, já tava usando. Caralho. Aí eu fiz, vou comprar outro pra mim, vou mandar isso aqui pra você, que é um celular de ouro de rapaz. Mande. E aí? E aí? Caralho. Bicho, mas eu não quero andar com ele mais nenhum. Porque o povo tá... É, lógico, não. Não, o povo tá pedindo... O povo vai querer derreter isso aí, né? Ah, o povo tá pedindo mais pra tirar foto com ele do que comigo. É verdade, né? É, pô. Encheu o saco, entendeu? O povo chega, cadê o celular? E eu aqui, com tanta história que eu criei, fiz. Eu faço alguma palhaçada aqui pra vocês, pô. Aí tu fala, sério, o povo já chega, cadê o celular de ouro? Pô, faz uma foto do lado, faz assim, e eu digo, e eu aqui, tô aqui de boa. Igual eu, começou o negócio, cadê o celular? É, pô, cheguei. Certo, olha, pô. Se te desvaloriza, pô. Ei, eu juro por Deus que eu mandei pra ele aqui, eu digo, eu trago meu telefone, que eu vou deixar isso guardado, não vou andar com ele mais nenhum. Me ofuscou, pô, o celular. Ofusca. Claro, caralho, o celular de ouro, porra. Isso aí chama muita atenção, parabéns. Cara, você sabe que eu não ligo pra essas coisas, né? Deus me livre, você é besteira da vida. É, o cara que tem uma ferrada. O cara que tem uma ferrada, isso aí, ó. Eu não ligo. Coisas materiais, eu vou querer me importar, certo? Bobeirinha. Mano, rapaziada, segue nós também. Os caras dão um sei lá o que pra nós. Eles dão uma camisa. Uma camisa. Não, você não ganha um celular de ouro, nunca ganhou, não? Não. Nossa, ele fala como se fosse, ué, um celular de ouro, vocês nunca ganharam isso? Mas, cara, que boa de dinheiro é esse, mano? Bicho, eu não... Isso aí é que tem muito dinheiro e não tem mais o que gastar. É verdade, né, cara? Aí começa a fazer celular de ouro, carro de ouro. Não, e eu tô aqui pra usar, né? Nem o que eu queira, né? Mas, bicho, mas é muito doido, sabia? A minha, desde o meu começo na internet, eu sempre... A galera que me acompanha sempre mandou essas paradas muito doidas, sempre foi assim. E eu vendia, né? Isso aqui, com certeza, mês que vem eu vou conseguir vender. Eu vou usar, mas depois eu vou vender.